Como votar em um processo? Aqui você encontra formas de proferir o voto, atualização da votação, alteração do voto. Proferindo o voto com o relator. O sistema PJE permite que o voto seja proferido de duas formas. Primeira, selecione o processo. Como exemplo, veja o processo de ordem 1. Clique no botão com o relator. Será exibida a mensagem Voto registrado com sucesso. Os campos são atualizados automaticamente. Segunda, selecione o processo. Como exemplo, veja o processo de ordem 2. Clique no gabinete do relator ou relatora. Selecione a aba Voto correspondente ao gabinete relator. Clique no botão Acompanhar este voto. Será exibida a mensagem Ação concluída com sucesso. Clique no botão Voltar para retornar à tela do gráfico. Os campos são atualizados automaticamente. Ao final, ao colocar o mouse em cima do nome do relator ou relatora, é possível visualizar quem também acompanhou o voto. Declaração Impedido ou Suspeito. Selecione o processo. Como exemplo, veja o processo de ordem 3. Clique no botão Impedimento ou Suspeição. Será exibida a mensagem Voto registrado com sucesso. Os campos são atualizados automaticamente. Voto oral e pedido de vista. Os procedimentos para proferir o voto oral e o pedido de vista são os mesmos. Veja a demonstração do procedimento para o voto oral. Selecione o processo. Como exemplo, vamos selecionar o processo de ordem 4. Clique no botão Voto oral. Será exibida a mensagem Voto registrado com sucesso. Os campos são atualizados automaticamente. Proferindo voto escrito no mesmo sentido. O sistema PJE permite a inclusão do texto do voto escrito no mesmo sentido, no modo de exibição da tela normal e da tela ampliada. Veja primeiro o modo de exibição de tela normal. Selecione o processo. Como exemplo, veja o processo de ordem 6. Clique no botão Voto escrito no mesmo sentido. Será exibida a mensagem Voto registrado com sucesso. Os campos são atualizados automaticamente. Clique no botão Redigir voto. Insira o texto no editor. Clique no botão Salvar. A mensagem Documento salvo com sucesso será exibida na tela. Após esta ação, o botão fica inabilitado. Clique no botão Voltar para retornar à tela do gráfico. Para o magistrado prolator visualizar o voto, Clique no Gabinete do relator ou relatora. Selecione a aba correspondente ao gabinete do prolator ou prolatora. Clique no botão Voltar para retornar à tela do gráfico. Agora, veja como proceder no modo de exibição Tela ampliada. Selecione o processo. Como exemplo, veja o processo de ordem 8. Clique no botão Voto escrito no mesmo sentido. Será exibida a seguinte mensagem. Voto registrado com sucesso. Os campos são atualizados automaticamente. Clique no botão Redigir voto. Clique no botão Maximizar. Insira o texto no editor. Clique no botão Salvar. A mensagem Documento Salvo com Sucesso é exibida na tela. Após esta ação, o botão fica inabilitado. Clique no botão Minimizar. Clique no botão Voltar para retornar à tela do gráfico. Para o magistrado ou magistrada, prolator ou prolatora visualizar o voto, Clique no Gabinete do Relator ou Relatora. Selecione a aba correspondente ao gabinete do prolator ou prolatora. Clique no botão Voltar para retornar à tela do gráfico. Proferindo o voto escrito divergente. O sistema PJE permite a inclusão do texto do voto escrito divergente no modo de exibição da tela normal e da tela ampliada. Veja primeiro o modo de exibição de tela normal. Selecione o processo. Como exemplo, veja o processo de ordem 9. Clique no botão Voto escrito divergente. Será exibida na tela a seguinte mensagem. Voto registrado com sucesso. Os campos são atualizados automaticamente. Clique no botão Redigir voto. Insira o texto no editor. Clique no botão Salvar. A mensagem Documento salvo com sucesso é exibida na tela. Após esta ação, o botão fica inabilitado. Clique no botão Voltar para retornar à tela do gráfico. Para o magistrado ou magistrada prolator ou prolatora visualizar o voto, clique no Gabinete prolator ou prolatora. Selecione a aba correspondente ao gabinete do prolator ou prolatora. Clique no botão Voltar para retornar à tela do gráfico. Agora, veja como proceder no modo de exibição tela ampliada. Selecione o processo. Como exemplo, veja o processo de ordem 10. Clique no botão Voto escrito divergente. Será exibida na tela a seguinte mensagem. Voto registrado com sucesso. Os campos são atualizados automaticamente. Clique no botão Redigir voto. Clique no botão Maximizar. Insira o texto no editor. Clique no botão Salvar. A mensagem Documento salvo com sucesso é exibida na tela. Após esta ação, o botão fica inabilitado. Clique no botão Minimizar. Clique no botão Voltar para voltar à tela do gráfico. Para o magistrado ou magistrada prolator ou prolatora visualizar o voto, clique no Gabinete do prolator. Selecione a aba correspondente ao Gabinete do prolator ou prolatora. Clique no botão Voltar para retornar à tela do gráfico. Proferindo com a divergência. O sistema PJE permite que o voto seja proferido de duas formas. Primeira, selecione o processo. Como exemplo, veja o processo de ordem 11. Clique no botão Com a divergência. A caixa de diálogo será exibida na tela. Selecione o gabinete que deseja acompanhar. Clique em Votar. Os campos são atualizados automaticamente. Segunda forma. Selecione o processo. Como exemplo, veja o processo de ordem 12. Clique em qualquer um dos gabinetes que proferiu o voto escrito divergente. Selecione a aba Voto correspondente ao gabinete que deseja acompanhar. Clique no botão Acompanhar este voto. Será exibida a mensagem Ação concluída com sucesso. Clique no botão Voltar para retornar à tela do gráfico. Os campos são atualizados automaticamente. Para alterar o voto, selecione o processo. Como exemplo, veja o processo de ordem 14. Clique no botão Remover voto. A caixa de diálogo será exibida na tela. Clique em Sim para continuar. Os campos são atualizados automaticamente. Veja como alterar o voto do magistrado ou magistrada, relator ou relatora. Selecione o processo. Como exemplo, vamos selecionar o processo de ordem 5. Clique no botão Editar voto. Clique na aba Voto referente ao gabinete do relator. Altere o conteúdo do texto. Clique no botão Salvar. A mensagem Documento salvo com sucesso é exibida na tela. Após esta ação, o botão fica inabilitado. Clique no botão Voltar para retornar à tela do gráfico. Como o relator ou relatora pode visualizar o voto alterado? Clique no nome do gabinete do relator ou relatora. Como exemplo, veja o desembargador Gilberto de Oliveira. Clique na aba referente ao gabinete do relator ou relatora. Clique no botão Voltar para retornar à tela do gráfico. Clique no botão Voltar para or dovôsa. Clique no botão Voltar para retornar à tela do relator. Clique no botão Voltar para retornar à tela do problema.